E as joias de Petrolina, que felicidade a nossa estar aqui pra convidá-los, convidá-las pra neste sábado, 10h30 da manhã, na Praça Dom Malan. Tá moral, Globo Esporte, porque a caravana do GE tá chegando aí em Petrolina, no sertão pernambucano. Reforçando o convite, sabadão, a partir das 10h30 da manhã, Praça Dom Malan, vai ser o estúdio do Globo Esporte, caravana do GE aí em Petrolina. Deborado.